Música Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, vinde Senhor Jesus Celebrando agora o Pai a memória da nossa redenção Anunciamos a morte de Cristo Sua descida dentre os mortos Proclamamos a sua ressurreição Ascensão a vossa direita Esperamos a sua vinda gloriosa Nós lhes oferecemos o corpo e o sangue O sacrifício do vosso agrado A salvação no mundo inteiro Recebem ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade o sacrifício que nos destes a vossa igreja Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice Que reunidos pelo Espírito Santo no só corpo Nos tornemos em Cristo Um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória Fazeis de nós um sacrifício de louvor E agora ó Pai lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício O vosso servo, nosso querido Papa Francisco, nosso Bispo Odilo Os bispos do mundo inteiro, os presbíteros religiosos e religiosas Os ministros, os fiéis que em torno deste altar Os oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence Todos aqueles que vos procuram de coração sincero Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Lembrai-vos também dos que morreram Na paz do vosso Cristo de modo especial Os nossos irmãos e irmãs das Filipinas Que sofreram com as enchentes, com as tempestades E todos os mortos pelos quais só vós conhecestes a fé A todos saciai com vossa glória E a todos nós, vossos filhos e filhas Concedei ó Pai de bondade Que com a Virgem Maria Mãe de Deus Seu Esposo São José Os apóstolos e todos os santos São Judas Tadeu, padroeiro deste santuário São Paulo, patrono da nossa arquidiocese Possamos alcançar a herança eterna do vosso reino Onde com todas as criaturas Libertas da corrupção, do pecado e da morte Vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor Concedem-nos o convívio dos eleitos Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos anil. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tens de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tens de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a este banquete. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da Comunhão. Você que nos acompanha neste momento pela Rede TV e pela Rádio Capital, participe conosco deste momento sublime da nossa celebração, com a sua oração e a sua prece. E se puder, não deixe de participar da Santa Missa numa igreja mais próxima de você. Aos que estão acamados, sofrendo com alguma enfermidade, tenha fé. Estamos em comunhão com você. Abramos o nosso coração e vamos ao encontro de Cristo que se entrega ao Pai e nos dá a sua vida ao participarmos dos sacramentos do seu corpo e seu sangue. Aqui no santuário, nos aproximemos com amor. Cantemos. O corpo que era dEle, eu comerei agora O sangue que era dEle, Deus será A vida que era dEle, eu viverei agora O sonho que era dEle, Deus será A farinha molhada na água é o pão A farinha molhada na fé é Jesus Eis o sonho que o mundo não quis entender Quem não comer não viverá O corpo que era dEle, Deus será O corpo que era dEle, eu comerei agora O sangue que era dEle, Deus será Muita luva amassada no pé é o vinho Muita luva amassada na fé é Jesus Eis o sonho que o mundo não quis entender Quem não beber não viverá O corpo que era dEle, eu comerei agora O sangue que era dEle, Deus será A farinha molhada na água é o pão A farinha molhada na água é o pão A farinha molhada na água é o pão A farinha molhada na água é Jesus Eis o sonho que o mundo não quis entender Quem não comer não viverá Você que nos acompanha pela Rádio Capital E você que nos acompanha pela Rede TV Você está diretamente participando desta Santa Missa Do Santuário de São Judas Sadeu Aqui no bairro do Jabaquara E você pode ajudar este santuário Através deste telefone que está aí no vídeo A central de acolhida ao devoto Você pode ligar e colocar a sua oração, a sua intenção E você estará mantendo este grande santuário Santuário de São Judas Que é o terceiro maior santuário do Brasil Está situado aqui na cidade de São Paulo Assistido pelos padres deonianos Do Sagrado Coração de Jesus E faz um trabalho De bastante desafio Dentro da grande cidade de São Paulo Assistindo este amado povo de Deus Que nos acompanha sempre E nós queremos agora Neste instante Acolher a imagem do nosso Santo Padroeiro São Judas Sadeu Padroeiro deste Santuário Com uma salva de palmas São Judas Consola Os pobres filhos Teus Que esperam Suplitam A paz O amor de Deus Estenda suas mãos para São Judas Tadeu São Judas Tadeu Apóstolo escolhido por Cristo Interceda por este povo amado de Deus Interceda pelos nossos ouvintes da Rádio Capital Pelos que nos acompanham pela rede São Judas Tadeu Vós que sois o apóstolo O seguidor de Jesus Nós que estamos Quase que encerrando este ano da fé Ilumine E fortaleça a nossa fé No nosso Mestre Jesus Para que permaneçamos Firmes na fé Trabalhando E vivendo O compromisso de construir Já aqui na terra Um novo céu E uma nova terra Por Cristo Nosso Senhor Amém Você que nos acompanhou Venha ao Santuário de São Judas Aqui em São Paulo Você que está aqui Seja sempre bem-vindo Ao Santuário de São Judas Tadeu Receba agora a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor esteja convosco Para vos proteger A vossa frente Para vos conduzir Conduzindo o Senhor Por intercessão de São Judas Desça sobre vós A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Levando a todos A alegria Da nossa fé Vamos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças Graças a Deus Viva São Judas A Deus Viva São Judas Consola Os pobres filhos Teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus São Judas Consola Os pobres filhos Teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus O campo Sim Padrão